Estamos aqui no Memorial da Inclusão, um espaço dedicado à história do movimento das pessoas portadoras de deficiência. Aqui conta toda a história do movimento das pessoas com deficiência, até quando a ONU em 1981 instituiu o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, cujo símbolo vocês estão vendo. Olha os nossos amiguinhos aqui, olha que beleza. Está tendo a exposição. Estamos aqui, traival, gravando, registrando o ano internacional de 1981, onde começaram os movimentos, nós deficientes, e é isso, no Memorial da Inclusão. É muito emocionante estar aqui com amigas que já batalharam muito antes do que a gente, ou até mesmo junto com a gente. Isso é importantíssimo. Muito bem. Eu não sei eu não, por favor... Angel, senta aqui! É, Angel, aqui, ó... Vem aqui no meio, ela tá tirando um parafuso. É... É... Aí, tá, pega uma... Puxa pra cima. É isso. Foi? Não. Vamos lá. É... Aqui já deu... Correção. E aí? Digita, senha. Pra esquerda, deve ser pra ele. É... Eu vou dizer de paz em cima. É, eu vou dizer... É, eu vou dizer... É, eu vou dizer... É, eu vou dizer... Vamos lá? Vamos lá, gente. Eu vou dizer... Muito bem. Aqui hoje... Agora eu vou dar sorte. Vou ver muitos projetos se quisermos mudar nesse mundo. E aí a gente trabalha bastante pra isso. Aliás, nós, dessa sedentaria, trabalhamos para fechar. Porque quando todas as outras pastas de educação, saúde, transporte, derem a atenção que a pessoa com deficiência precisa, nós não precisamos mais estar aqui. E aí chegamos aqui, então, nesse momento, pra contar a história desse movimento social. Então, nós... Foi uma... Foi uma corrida contra o tempo construir essa exposição. Que seria uma exposição temporária que acabou se tornando permanente. E nós temos mais três lições itinerantes que viajam pelos municípios de São Paulo. Essa exposição, ela foi criada em três meses. E, pra criá-la, uma máxima dessa secretaria é nada sobre nós sem nós. Quando falamos em movimento de pessoas com deficiência, aqui nesse espaço, às vezes as pessoas chegam e perguntam, mas existiu um movimento de pessoas com deficiência? Aí a gente fala, existe um movimento de pessoas com deficiência. com deficiência. Vamos lá. Daí, deixa eu segurar essa coisa. Ai, vai, meu... Deixa essa coisa ali. Você vai lá pra tomar lá fora, dá escuro, ó? Eu sei, eu sou pra... A marca aqui. Estamos aqui em São Paulo Pegando o metrô pela primeira vez Fazendo caipira aqui Mas é muito divertido, muito legal Tá bom Agora vai andar aqui, tem uma estação Olha só a nossa bagagem Fora a cadeira Fora o Val Trouxemos quase a casa inteira Só pra gente estar Podendo Estar com certo conforto Foi um encontro muito bom Muito proveitoso Estamos levando uma bagagem muito boa Não só pra Santos Mas pra todos os amigos Que tem um polio também E quem não tem também pra aprender o que é Síndrome pós-polio Então é o seguinte, amigos Estão voltando pra Santos Muito felizes Cansadas Mas assim... Cinco dias, né? Cinco dias, meu amor Mas assim, tudo isso que a gente leva No coração, seus momentos Muito lindo, maravilhoso Que vivemos E conhecemos novas pessoas Novos caminhos que se abrem E como eu digo, a vida é feita de ciclos E está muito bom, gente Tchau Beijo, até Tchau 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 Tchau